Oi, tudo bom com vocês? Bom, se você está chegando agora aqui no canal Não se esqueça de se inscrever, pelo amor de Deus E clique no gostei E se você ainda não clicou no sininho Clica aí embaixo Pra você receber todas as notificações E se você quer ver o vídeo, venha comigo E se você quer ver o vídeo, venha comigo E se você quer ver o vídeo, venha comigo E se você quer ver o vídeo, venha com Panel E care ver o vídeo, venha comigo E aí